Vamos agora para o passo D, Nota Fiscal Eletrônica. Neste passo, nós temos algumas opções referentes às notas fiscais emitidas. Na primeira opção, você poderá cadastrar CNPJs ou CPFs que estarão autorizados a fazer o download dos arquivos das notas fiscais emitidas diretamente na CFAZ. Para isso, preencha neste campo os documentos autorizados, separando-os por uma vírgula simples. É importante destacar que o CNPJ do emitente, o destinatário e a transportadora já possuem autorização de acesso a esta nota na CFAZ. Tendo incluído o seu CNPJ, você pode acessar essas notas emitidas pelo seu cliente diretamente na CFAZ sem a necessidade de um certificado digital de terceiros. A próxima opção é encaminhar automaticamente a nota emitida para outros endereços de e-mail. Habilitando essa opção, no momento que o seu cliente emitir uma nota, nós disparamos uma cópia para os e-mails indicados aqui. Preencha os e-mails, separando-os por uma vírgula simples. Pronto! Finalizamos o passo D da integração fiscal. Transcrição e Legendas Pedro Negri